Oh, quem são esses caras? Que imbecil! Afaste-se! Joel! Me abrace! Vamos! Acho que estamos seguros. Joel? Joel! Merda! Joel, aqui! Acorda, acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! E aí? Ai! Eu caí de puta! Que inferno! Achei que tinha sido mordida! Eu sei! E foi muito massa! Você não vai me matar, né? Eu não te via. Há nem sei quanto tempo. Quarenta e cinco dias. Bom, quarenta e seis, na real. Quer saber o que andei fazendo? Todo esse tempo? Achei que você já era. É. Aqui. Olha. Não pode ser. Dormindo sozinha? Eu tive que dormir com a Liz por três anos. E ela cheirava mal. Você é um vagalume. Você é um vagalume. Ah, você ainda tem. O quê? O que está fazendo? Estou tentando não ser pega com um vagalume no meu quarto. Relaxa. Não tem nenhum soldado nesse andar. Aqui. Parabéns. Ei! Estamos de boa? Estamos de boa? Eu sumi e você está brava. E eu te devo uma explicação. Vamos sair daqui e eu te conto tudo. É quase de manhã. E eu tenho treinamento militar. Sabe? Para aprender a matar vagalumes. Veste uma calça logo e vamos. Sou tão burra. Ah, qual é? Alguma vez a gente se deu mal? Merda. Vamos lá. Qualquer coisa. Porra! Agora a senha. Ok. Vou te deitar de lado. Meu Deus. Ok. Isso vai nos dar algum tempo. Vou achar algo para dar pontos. Ok? Carlos. Fica de olho nele. Eu volto num segundo. Prometo. Pode deixar comigo. Beleza. E agora, onde é que eu vou? Obrigado. Ah, merda! 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 Vamos! Ah, merda! 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 merda! Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Perfeito! E, merda! Olha só isso! Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Olha só! Ah, merda! Ah, merda! Olha, merda! E, merda! Ah, merda! E, merda! E, merda! Ah, merda! E, 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 merda!